O que é a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Meu nome é Silvia Andreotti, eu tenho 40 anos, eu sou do interior do Estado de São Paulo e eu fui aprovada no concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu sempre tive um sonho, meio que inconsciente, mas eu sempre tive um sonho de ser policial civil. Só que naquela época eu trabalhava, estava envolvida num outro mundo que não tinha nada a ver com concursos, até que em 2015 eu não estava feliz no meu trabalho, na forma como a minha vida acontecia, e comecei a pesquisar um pouco e pensei, vou voltar, vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou voltar para o interior, porque na época eu morava na capital, vou voltar para o interior e vou estudar para concurso público. Mas naquele momento, acho que talvez até por falta de conhecimento ou mesmo de maturidade, eu não tinha entendido o que era estudar para um concurso público, as mudanças que esse estudo exigiria. Nesse momento eu recebo uma proposta para trabalhar na Argentina, para ir morar, para passar dois anos na Argentina. E foi quando eu parei de estudar, fui para a Argentina em 2016 e 2017 e comecei uma vida por lá. Em meados de 2017, eu já senti uma necessidade, sabia que iria voltar para o Brasil e senti uma necessidade de ter um foco. O que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil? Vou voltar para a área privada ou vou criar coragem mesmo e me dedicar ao concurso público? Porque as pessoas, elas não valorizam quem estuda. Sempre vai ter gente que vai te criticar, não tem jeito. Sempre vai ter gente que vai falar, meu, você está perdendo tempo, você poderia estar trabalhando, você poderia estar em uma empresa privada ganhando dinheiro e você opta em parar a sua vida, voltar para o interior, voltar para a casa dos pais. Eu não sou uma pessoa tão nova, não estou no começo, não sou uma recém-formada. Eu já tinha uma carreira e eu abri mão de seguir nessa carreira porque o sonho foi maior do que a estabilidade que me cercava naquele momento. É claro, eu sou uma privilegiada porque eu tenho uma família muito presente, mas a coragem de assumir o que eu queria para mim foi minha, de mais ninguém. Eu sabia que eu tinha o apoio, mas eu sabia também que ou eu assumia o meu sonho ou talvez eu fosse uma pessoa frustrada. O GRAM veio, por coincidência, numa dessas pesquisas pelo YouTube e eu adorei a aula de um juiz, que é o Aragonê. Bom, acabou que eu me interessei, gostei dos professores que eu tive acesso e a minha mãe me presenteou com uma assinatura ilimitada. E eu comecei a estudar. Todas as vezes que, de repente, eu estava mais cansada, um professor soltava uma piada ou ele falava, era uma aula tão interessante que eu me apaixonei, eu sou uma apaixonada por videoaulas. Uma das grandes vantagens de ser aluna do GRAM Cursos Online é a democratização do ensino. Em qualquer horário, em qualquer lugar, eu tenho acesso às melhores videoaulas. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz, que foi para a segurança pública, foi para investigador lá de Santa Catarina, foi logo que eu voltei para o Brasil. Fui super bem em português, fui super bem na parte de direito, raciocínio lógico mais ou menos, mas chegou em informática, eu fui reprovada. Já sabia que eu estava fora do concurso. E naquele momento, ao invés daquilo me fazer com que eu quisesse desistir do concurso, eu falei, não, informática não vai ser o meu pesadelo. Passei a estudar informática todo santo dia. Comprei um cursinho específico ali para informática no GRAM e todo dia eu estudava informática. Foi a partir do GRAM Cursos Online que eu vi que eu não estava estudando sozinha. O acesso ao professor, ele é imediato. Muitas vezes eu mandava uma mensagem, seja pela própria plataforma ou na rede social desses professores, nossa, eles respondiam assim como se fossem velhos amigos. Nossa, lá de casa eu não tinha nem como imaginar o tamanho da estrutura para tudo isso funcionar. O GRAM foi de fundamental importância na minha aprovação e está aqui em Brasília agora, podendo ver toda essa galera trabalhando para tudo isso acontecer. Nossa, é emocionante. E no final, agora, eu acabei sendo aprovada em oitavo lugar para a gente de telecomunicações, onde mais da metade da prova era informática. Isso para mim foi uma conquista maravilhosa. Foi um concurso com várias fases, né? E a cada fase eu ia me superando. Na prova oral, quando você sai da prova oral, você já tem uma boa ideia do resultado, afinal é a última fase. Eu saí de lá com uma felicidade tão grande, que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Porque assim, a minha mãe, ela é tudo na minha vida. Ela é a minha incentivadora, ela é minha amiga. Então, falei, mãe, deu certo, a gente passou. Tinha, sabe, aquela sensação boa? Se não fosse ela, eu não estava aqui hoje conversando com o GRAM Cursos Online. Uma coisa que eu fiquei extremamente feliz é que a polícia, a polícia civil, ela tem o próprio plano de saúde. E meu pai e minha mãe agora vão ser os meus dependentes. Então, de uma certa forma, é uma possibilidade que eu tenho em oferecer alguma coisa em troca por tudo que eles sacrificaram para eu estar aqui hoje. Saber que os meus pais estão felizes pela minha conquista é o maior prêmio. Eu sou Silvia Andreotti, sou aluna do GRAM Cursos Online, sou do interior do estado de São Paulo e fui aprovada para as carreiras de investigador de polícia e agente de telecomunicações da Polícia Civil do estado de São Paulo. Eu sou GRAM, todo mundo pode. Os dias têm sido mais duros e cheios de incertezas. Provas suspensas, editais adiados, dias ainda mais solitários e dentro de nós, um turbilhão de pensamentos. Estudar para concursos não é fácil, sabemos disso. E o plano de mudar de vida e mudar a vida das pessoas que você ama talvez demore um pouco mais do que você e a gente imaginava. Mas em meio a tudo isso, tem algo que você precisa saber. É hora de insistir, persistir e mostrar toda a sua força. É você quem determina o seu futuro. O jogo não parou. Só nos pediram um tempo. E é desse tempo que precisamos para te preparar e te dizer que estaremos do seu lado até o final. Até minutos antes de você sentar na cadeira daquela sala, no dia que vai mudar os rumos da sua história. Toda a equipe e os mestres do GRAM Cursos Online não medirão esforços para atualizar videoaulas, PDFs, implementar avanços tecnológicos, disponibilizar materiais completos e informação correta em primeira mão a você e a milhares de concurseiros em todo o Brasil. Então, futuro servidor e futura servidora, queremos reforçar o desejo de estar com você, fazendo tudo o que for necessário para te deixar pronto para o seu grande dia. Essa não é só uma mensagem. É um compromisso com você e com o seu sonho. Vem ser GRAM. E se puder, fique em casa. E se puder, fique em casa. E se puder, fique em casa. Eu tenho um aviso rápido para você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse o nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Temos também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto